Pessoal, bom dia. Estamos chegando aqui no Cusco. Mais um dia aqui para fazer compra. E vem conosco, hein? Hoje está lotado aqui. Tivemos que deixar o carro uns 500 metros de distância da entrada aqui do supermercado. Então vem conosco. Está mais um dia de supermercado aqui nos Estados Unidos, hein? O lazer é esse. Tem que fazer compra, que é para no meio da semana não ter que vir no supermercado. Vem com a gente. E vamos para o vídeo. Vê essa TV, que lindo, ó. A Samsung. Olha o preço. R$ 2.299,99. Ela é... R$ 85,00. Colegada, está vendo? Essa de baixo com R$ 75,00. R$ 1.799,99. 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 R$ 2.799,99. R$ 1.799,conomia, R$ 1.799,99. Bacana hein galera Vamos correr gente Olha aí galera Pessoal Para as mulheres que gostam de fazer bolo Bão esse negócio Olha a riquinete aqui Top 319 dólares 319 dólares Segunda vez que eu fui para o Brasil Eu levei uma dessa para minha filha Ela ficou muito alegre Até hoje ela tem o maior cuidado Tem ela lá Olha o preço aí 399 dólares Qualquer pessoa que trabalha aqui pode comprar É legal Muito legal Vamos mostrar um pouco Aqui nesse corredor Nesse corredor aqui O liquidificador aqui Topado 399 319 Desculpa Isso aqui eu não sei nem que bicho é 159 dólares Olha o microondas aí Da Panasonic 149 dólares 149 dólares Aquelas máquinas de fazer suco Essa é de café Caputino 199 Olha a cadeirinha aqui Olha a cadeirinha aqui Olha que coisa linda Cara Dá até vontade de ter bebê De ter filho de novo 259 Olha que cadeirinha topada Topada Olha Que coisa linda Rapaz Bacana mesmo Bacana mesmo Nessa cafeteira aqui Cafeteira linda Aqui 4799 Mas isso Lembrando Que tudo isso Tem tex Coloca tex Depois Mostra aqui Esse sofá Para vocês Não é o valor Do sofá Nem Se é bonito Ou é feio Veja só Ele custa 1699 99 Mas Como ele vem Olha Olha a caixa Olha a caixa do sofá Vem esse sofá todinho Dentro dessa caixa Galera Olha Não é bem Bem bolado Não sei como é Que a gente faz Para caber Não é caixa Dessa Entendeu Mas Tá show Deixa eu mostrar Para vocês Aí você Você tem vontade De ter uma amarela Em casa E o lugar Quente Aqui feita a Flórida Aí você usa Uma dessa aqui Quando liga Dá Dá impressão Que Está pegando fogo Mas é só Fictício Entendeu Mas o preço Está muito caro 599 600 dólares Tá muito caro Ok E para quem gosta De vinho Galera Olha Tem 244 E 99 Tá vendo De vinho caro 2.019 Tem todos os tipos Aqui em gosto Eles gostam Muito de vinho 34 22 Tá vendo 12 Todos os gostos E todos os valores Quem gosta De vinho Aqui Faz a festa 55 44 21 Aqui Entendeu Para todos os tipos E todos os bolsos De 13 dólares Tá vendo 2020 Safra 2020 Entendeu O vinho aqui Eu acho barato Tem muito vinho bom Com preço bom Eu acho barato Eu não gosto Vinho tinto Suave Porque aqui Eles gostam Muito de vinho seco Eu não sou muito Fã de vinho seco Eu gosto De vinho mais docinho Amarro Com sua vida Não E a gente Pesa dancicar Todos os dias Bacana Eu gosto Muito De supermercado Tem tudo A variedade É muito grande Vinho de 12 99 De 13 19 Esse aqui É Califórnia Tá vendo Safra 2020 19,99 Muito bom E o preço Muito bom Também A variedade De fuda Aqui também É muito grande Uma sacola De laranja Dessa aqui 4,99 Tá vendo Muito Muito bom Oito e pouco Uma dessas aqui A sacola Uma dessa 8,59 O preço Tá bom De fuda Tá bom Um pacote Com 24 11,99 Tá vendo Agora eu vou ver O Monster Vou pegar O Monster Entendeu Hoje eu vou levar Monster e Coca-Cola Red Bull Red Bull Não curta 36,99 Red Bull Com Vou ver quantas Red Bull Red Bull Red Bull Tem Red Bull Red Bull Acho que tem 24 Red Bull Red Bull R$26,99 Agora bora ver Eu gosto Do Monster Tá R$35,99 Com R$24,99 E a coca-cola está 17 e 19, ok? A gente está levando abacate, banana, banana com fio aí para cozinhar, né? Olha a melancia, vê o tamanho, olha o preço aí, R$ 7,99, mas olha o tamanho da melancia, hein? Muito grande, show! Agora eu paro de um freio, não compro muito não, mas eu não compro muito. Vem parar muito. R$ 6,99, galera, o frango, é um frangão, hein? R$ 6,99. R$ 6,99 é esse. Queijo? A mulher está dando uma de rica agora, só com queijo vilandês. Queijo branco. Esse aqui? Queijo para assar. Olha, queijinho para assar aqui, olha. Olha, o precinho aí, ó, o precinho aí, R$ 7,99, galera. Dois queijinhos desse aqui, ó, dois queijos, R$ 7,99, ó. Aí sim, hein? Aí se alegra. Um outro queijo, agora a gente com o outro queijo aqui, olha. Esse aqui? Olha. 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 Não tem esse lado aí, não. Tá filmando? Aqui, ó Depois desse picolé aqui, galera 15 E frio Tem 20 picolé aqui 18 Por 15 49 15 e 49, ó Muito bom Agora Tem falta mais? É, pessoal Como eu gosto de Minas Gerais Eu levo um pãozinho de queijo também, ó Esse aqui é muito bom Levo um pãozinho de queijo pra tomar café, ó É show, papai Como diz a história Vamos que vamos Agora vamos pegar um cafezinho, né Tô levando pão de queijo Tem que levar café Aqui, o último lá Acabou o último, o pacote, então Vai ser pilão, você Pode pilão Vem, galera Um quilo, né? Um quilo, né? São quatro quartas, né? Quatro pacotes Treze e oitenta e nove, ó Treze e oitenta e nove, ó É muito bom, hein? Também eu gosto muito desses queijinhos aqui, ó Legal esses queijinhos aqui, ó Esse queijinho aqui é show, ó Doze e noventa e nove Doze e noventa e nove Não, tô desculpando Opa É, desculpa Aqui dentro tá doze e noventa e nove Aqui tá Treze e oitenta e nove Dei o preço errado, hein? Ó, muito bom E o famoso café que os brasileiros gostam Estasbark, né? Estasbark Ó, é Quarenta e um e noventa e nove, ó Não tomo desse não, viu? É muito caro pra mim Porque o Ceará não aguenta Botar o joelho no chão Instalando, tá aí Cerâmica É só comprar café de quarenta e um e noventa e nove Ó, é Sinto muito, galera Mas isso aí vocês não vão ver, não, hein? Tô na batalha aqui Por um dia melhor na minha velhice Então Quarenta e um e noventa e nove Infelizmente Vou deixar passar, hein? Pronto, agora vamos pegar o arroz Aí, galera, ó Dezoito e setenta e nove Com arroz, ó Agora Vinte e cinco litros Vê o tamanho do pacote, cara Ó Vai levar mesmo isso aqui Vamos levar, né? Pelo menos vamos passar um ano sem comprar arroz, galera É só duas pessoas lá em casa Então vamos botar Vamos que vamos Pessoal Vem a lata de leite, o tamanho Olha A gente comprou uma dessa Passou uma porrada de tempo lá em casa É Desse aqui eu não sei o preço dele, não Mas os preços Mas não é desse Não é desse leite, não Mas muito grande, viu? Bom mesmo aqui os preços Aqui nesses panacais Olha aí Olha isso Só com um leite Líquido, olha 11h49, tá vendo? Peraí vidro Bacana Olha aí o preço Vamos que vamos, hein? Hoje eu tô Hoje eu tô no No sal, hein? Olha aí, pessoal Esteirinho, ó Dois Tá vendo? 13h99, ó Muito barato É Tá vendo, galera? Aí, galera Vamos mostrar aqui agora Saindo, já pagamos Entendeu? Vamos mostrar aqui Saindo Quando a gente vai sair aqui Tem que mostrar ali Eles dão um risco Vamos que vamos Vamos pro vinho Vamos pro vinho E aí galera, estamos agora indo pro carro, ok? No carro eu filmo mais Galera, final das compras Aqui essas comprinhas aqui, ó 260 dólares Quando nós chegamos em 2017 Com 100 dólares nós levávamos dois carrinhos de mão cheio, viu? Agora olha aqui, ó Entendeu? Subiu tudo, não foi só no Brasil não Aqui tá bombando também o preço alto Pouca coisa, 260 dólares, tá vendo? E não tem muita coisa de luxo aqui não É básico, hein? É básico É o básico Esse é mais um vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Comente e compartilha, galera Isso faz muito bem pra gente, hein? Vocês não sabem O quanto é valioso pra gente Esse like Esse comentário que vocês deixam E... Qualquer coisa aí, vê Com 260 dólares A gente compra ainda Em relação ao Brasil Compra muito, hein? Porque 260 dólares É como 260 reais aí no Brasil Que a gente ganha em dólar e gasta em dólar Obrigado e fique todos com Deus, hein?